Pensar ser forte Embasado em elogios, aplausos, qualidades Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu Se eu me visse como pó que sou fácil seria O mestre juntaria a sua saliva e o milagre então De milhares que eu veriam através de mim Se realizaria, mas penso ser forte ao fim Sou tropeço Pedro também pensava assim Pedro, Petros, pedra por engano Pedro apenas pó Pedro também pensava assim Pedro, Petros, pedra por engano Pedro apenas pó Mas Deus que é tudo Maior que todos Que no deserto a rocha firme fez fender Passem parar com esta falsa rocha Vida minha Pra que rios de água viva dela Possam correr E a voz do mestre quebra o som das ondas Pedro, tu me amas Sim, te amo Tu sabes muito bem E a voz do mestre quebra o som das ondas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Sim, te amo Tu sabes muito bem Apacenta o povo meu 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 Legenda Adriana Zanotto